Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a importante visita do ministro da defesa chinês a Moscou, realizada ontem, terça-feira, dia 3 de abril. Uma visita que, de acordo com ele próprio, tem por objetivo mostrar aos Estados Unidos que a Rússia e a China estão cada vez mais unidos. Todos os dias são destacados e debatidos temas importantes do Mundo Militar no Twitter do canal. Por isso, se você quer estar sempre atualizado, siga-nos também por lá. O link do Twitter do Hoje no Mundo Militar está aqui na descrição. E já sabe, se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida e de o compartilhar, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. Ontem, terça-feira, dia 3 de abril, o novo ministro da defesa chinês, Wei Feng, na sua primeiríssima visita ao estrangeiro após assumir a pasta no dia 19 de março desse ano, encontrou-se com o ministro da defesa russo, Sergei Shoigu, em Moscou. Após o protocolo inicial, o ministro Feng disse aos jornalistas, com essa visita, queremos mostrar aos Estados Unidos que a Rússia e a China estão cada vez mais próximos e unidos. Ressaltou também a chamada parceria estratégica que Moscou e Pequim estão cimentando nos últimos anos. Acrescentando que o objetivo dessa parceria é criar uma frente unida contra ameaças estrangeiras, numa clara referência aos Estados Unidos e os seus aliados regionais. Como referia em outros vídeos aqui no canal, nos últimos anos, a China vem procurando desempenhar um papel de maior destaque no âmbito internacional, buscando ativamente elevar-se de potência regional na Ásia Pacífico para o Estatuto de Potência Global. E desde o início do século XXI, que os chineses estão tomando medidas claras nesse sentido, principalmente no mar do sul da China, uma das regiões mais estratégicas e importantes do planeta, e que os chineses alegam que pertence a eles, ignorando reivindicações regionais de outros países como o Vietnã e as Filipinas. Nessa região, bem em frente à costa de outros países, a China tem construído várias ilhas militares artificiais, equipadas com portos, pistas de pouso, silos para armazenamento de munições e combustível. O objetivo dessas ilhas chinesas é bastante evidente, fechar o mar do sul da China, permitindo o trânsito pela região apenas de países aliados. Algo que é, obviamente, contestado pelos Estados Unidos, que com frequência navega e sobrevoa a região, causando graves tensões com os chineses. Outro passo importante que vem sendo dado pelos chineses, é a ampliação da sua influência no Oceano Índico, através do chamado colar de pérolas. Uma série de portos e bases militares espalhadas pela região, que já foram destacadas neste vídeo aqui no canal. Através do chamado colar de pérolas, os chineses estão gradualmente cercando a Índia, o que obviamente irrita e preocupa profundamente os indianos, com destaque para a recente parceria da China com o arquirrival indiano, o Paquistão. Todas essas medidas chinesas estão empurrando para a esfera de influência dos Estados Unidos, uma série de países como, por exemplo, o Vietnã, que no início de 2018, num evento de grande significado, recebeu a visita do porta-aviões nuclear, o SS Carl Vinson. Uma demonstração diplomática que, obviamente, irritou profundamente a China. A Índia, pelo seu lado, sempre foi um país com uma grande capacidade para negociar livremente e abertamente, tanto com os russos como com o Ocidente. E isso desde os tempos da Guerra Fria, com os indianos comprando armas e equipamentos tanto de um lado como do outro. No entanto, a agressiva expansão chinesa no Índico, e as demonstrações de aliança e parceria da China com a Rússia, tem gradualmente afastado a Índia dos russos, aproximando-os cada vez mais dos Estados Unidos. A Rússia, cada vez mais isolada no Ocidente, principalmente desde 2014, após a anexação da Crimeia, e o financiamento e apoio aos separatistas ucranianos no leste daquele país, e se sentindo cada vez mais cercada e ameaçada pela OTAN na sua fronteira ocidental, vem fazendo a única coisa que pode fazer diante dessa situação, procurando estreitar os laços diplomáticos, comerciais e militares com a China. Essa dinâmica na região tem criado dois blocos claramente distintos, com um deles centrado na China, que conta com a Rússia e o Paquistão como aliados, e o outro grupo centrado nos Estados Unidos, que conta com aliados como o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália, bem como países que se sentem cada vez mais ameaçados pelo avanço chinês, como o Vietnã, as Filipinas, e principalmente a Índia. A visita realizada ontem, dia 3 de abril, pelo ministro da defesa chinês a Moscou, veio cimentar um desses blocos, e a visita do porta-aviões norte-americano ao Vietnã no início do ano, bem como as frequentes demonstrações de aproximação diplomática e militar com a Índia, o Japão, a Coreia do Sul e a Austrália, estão cimentando o outro bloco. Não podemos também nos esquecer da grave disputa comercial entre os Estados Unidos e a China, uma disputa que se não for controlada, promete evoluir para uma autêntica guerra comercial. Isso tudo mostra que se a situação não evoluir positivamente, o futuro corre o sério risco de ser marcado por graves tensões entre um bloco liderado pela Rússia e a China, enfrentando no Pacífico e no Índico um bloco liderado pelos Estados Unidos, com o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália e a Índia como aliados. Os bonés chegaram finalmente à loja do canal. Estampas criativas e bordadas com qualidade excepcional. Praticamente todas as semanas encontrarão novidades na loja, por isso estejam sempre atentos. E além de aproveitar os descontos e comprar aquele presente legal, ainda estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. E além de aproveitar os descontos e comprar aquele presente legal,